Olá, o ministro Sebastião Rey Júnior negou o pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para trancar processo em que são apurados supostos crimes de fraude e alicitação, falsidade ideológica e corrupção passiva na contratação de obras para as Olimpíadas do Rio em 2016. A defesa alegou que o recebimento da denúncia se baseou exclusivamente em depoimento de colaborador premiado, mas o ministro, relator do Habeas Corpus, destacou que foi demonstrado embasamento em documentos, como, por exemplo, relatório de fiscalização da Controladoria Geral da União e depoimentos de Correios. Já a terceira turma decidiu que indenização do seguro DPVAT decorrente de morte em acidente automobilístico é eminentemente pecuniária e tem conteúdo divisível. No voto que prevaleceu no colegiado, o ministro Vilas Boas Cueva pontuou que a parcela que fica pendente de pagamento por inércia dos demais beneficiários não representa enriquecimento sem causa da asseguradora, já que ela atua como gestora e não pode se apropriar do valor, que pertence ao fundo mutual e tem destinação social específica. No caso de morte, segundo o ministro, não existe norma ou contrato instituindo a solidariedade entre os beneficiários do seguro obrigatório, de modo que, havendo mais de um herdeiro, cada um terá direito à própria cota. E a primeira sessão concedeu a Besdata com a determinação de que o Ministério da Cidadania retifique os dados de uma beneficiária no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, de modo que ela possa receber regularmente o auxílio emergencial pago durante a pandemia de covid-19. A beneficiária afirma que constavam várias informações incorretas em seu cadastro e, por isso, teve o benefício suspenso. Ela procurou a data breve e o Ministério da Cidadania para pedir a retificação dos registros e informou sobre a suspeita de fraude, mas os pedidos não foram atendidos. O relator, ministro Herman Benjamin, apontou que o Ministério da Cidadania é parte legítima para responder nos autos e determinou o prazo de cinco dias para que o Ministério apresente prova da retificação. Se você quiser conferir outras notícias, é só acessar o site do STJ ou as nossas redes sociais. Até a próxima!